Música Final de semana é dia de esmeraldas em campo. O futebol feminino do juventude vai disputar quem será o campeão do interior. Depois de uma grande campanha durante toda a competição, as comandadas do técnico Luciano Brandalize vão disputar o terceiro lugar do campeonato gaúcho feminino com a equipe do Elite, uma equipe que as meninas já enfrentaram. A preparação é a mil, porque as esmeraldas querem sim ser as campeãs do interior 2022. A primeira parte do campeonato foi boa para nós, a gente conseguiu entender o campeonato e jogar com os nossos iguais, conseguimos as duas classificações, tanto para a segunda fase como para a semifinal com antecedência. Isso aí nos deu um respaldo para jogar essas últimas partidas com a dupla Grenal, as duas da fase classificatória para a semifinal e na semifinal contra o Inter, para a gente entender a forma deles jogarem. E a gente sabe que a gente está muito longe, mas a gente conseguiu fazer bons jogos. O resultado contra o Grêmio foi um pouquinho elástico, mas o jogo não diz o que foi o resultado. A gente foi bem prejudicado no primeiro tempo desse jogo, mas as gurias não temeram em momento algum, não desistiram em momento algum, competiram o tempo todo nos jogos contra o Inter, que nós empatamos aqui, o time foi muito bem, mas no jogo que a gente perdeu, a primeira da semifinal por 2x0, a nossa análise é que a gente jogou melhor que o jogo que a gente empatou e a gente tem que dar o mérito também pelo investimento do Inter, pela qualidade técnica das atletas. Isso aí a gente não tem que ressaltar e tem que elogiar eles, mas elogiar a nossa equipe pela entrega, pela competitividade que teve. Eu acho que pelo tempo que nós temos de trabalho, a gente já formou um grupo que está crescendo física, técnica e taticamente. Então a gente está bem feliz por isso e agora vamos juntar todas as nossas forças para esse último jogo, a decisão do campeão do interior que dá uma vaga para a Série A3 direto. A gente estava pensando em primeiro passar de fase, de fase em fase, e aí quando a gente passou na semifinal para a semifinal, a gente já deu esse up, as meninas estão crescendo e para nós representa o crescimento. E representa a gente ganhar esse título, a gente vai com tudo porque a gente sabe que a gente não baixou a guarda, as gurias estão bem focadas, porque a gente quer o calendário cheio para o 2023. Nós já temos aí confirmado o Brasileiro Sub-20 no início do ano, o Campeonato Gaúcho e a gente quer essa vaga direta, sem pleitear ela pelo ranking. Então a gente vai, vai com as gurias com essa humildade, com esse foco que nós falamos sempre jogo a jogo, e agora a gente já virou a chave e a gente está nessa concentração aí para o jogo do final de semana. Independente do resultado final, a gente já se sente realizado por tudo que a gente fez até hoje. E nesses sete meses que nós estamos aí, a gente conseguiu deixar uma base boa Sub-20, trouxemos gurias adultas com caráter e com espírito de competitividade, espírito de grupo. Então isso aí para nós é uma realização. Eu acredito que nós vamos começar um 2023 muito próspero, né? A gente tem boas perspectivas, a torcida aprovou o nosso trabalho e eu tenho certeza que domingo, ou sábado, ou domingo, quando for o jogo, eles vão aprovar mais ainda pelo desempenho das meninas, pela entrega. Então eu acredito que foi um ano satisfatório e a gente conseguiu alcançar os nossos objetivos e deixar um time competitivo para o Esporte Clube Juventude. As gurias estão animadas, confiantes e preparadas para esta partida. É por isso que elas têm um convite especial para você, torcedor jaconeiro, que eu tenho certeza que mais uma vez vai fazer a diferença. As meninas que estão concentradas para esta partida e claro que elas querem você, torcedor, sendo o 12º jogador. Então, né, sabemos que o time não é fraco, sabemos do potencial delas, jogamos contra elas, vimos que elas têm qualidade, mas estamos focadas e essa semana a gente está treinando bastante, né, para chegar a fazer um bom resultado sábado. Então, eu já acompanhava o Juventude, né, e eu sempre quis jogar o gauchão. Eu acho que no meu histórico eu sempre pensei, ah, quero jogar o gauchão e eu vou tentar. Quando eu vim para cá, eu sabia da importância e sabia do manto e sabia que era uma camiseta de peso. Então, quando eu vim para cá, eu falei assim, eu vou fazer história no Juventude e fazer uma boa campanha. Então, o treinador, né, conversou com a gente, essa semana ele falou que é para ser humilde, focada. Então, acho que o preparo a gente tem e a gente está treinando mentalmente também e sabemos como é que vai ser e estamos focadas. Eu acho que isso em relação de foco e de conversar com a outra, uma entender a outra, eu acho que isso a gente está tudo certo. Então, torcida jaconeira, é um jogo muito importante para nós, vamos fazer história e eu sei que vocês vão contribuir com a gente, vão ajudar a gente, porque sem a torcida a gente não joga. Nós estamos focadas nos treinos desde o começo da semana e a nossa expectativa é boa, a gente vai entrar ligada, tentar ao menos os erros, a gente já jogou contra elas, então a gente já conhece mais ou menos e vamos tentar ao menos errar e com certeza com muita vontade jogando em casa. Em momento algum a gente deixou de acreditar, mesmo sabendo que seria um jogo difícil, mas para nós é uma oportunidade, a maioria de nós somos sub-20, então estar jogando contra elas com certeza é algo que motiva. E a gente foi com muita raça, em momento algum não se acreditou e para nós foi aprendizado. Para mim é uma honra e ainda mais nessa história que o clube está fazendo, comissão e companheiras são sem palavras, então para mim fazer parte dessa história é gratificante. Esperar toda a nossa raça e vontade, com certeza isso nunca vai faltar, nunca faltam nos nossos jogos, a gente vai correr até o final e fazer de tudo para garantir esse título. Torcida Jaconeira, contamos com a presença de vocês no nosso jogo, é muito importante para nós o seu apoio e a gente vai estar aqui dando o nosso melhor e com certeza para nós o apoio de vocês vai fazer toda a diferença, contamos com vocês. A decisão será na casa dos jaconeiros, aqui no estádio Alfredo Jacone. As Esmeraldas vão entrar em campo contra o Elite, na disputa desse título inédito de campeão do interior. E obviamente que você torcedor tem um papel fundamental, por isso, como disse as meninas, convide a família, os amigos, os parentes, todo mundo e vem até aqui o estádio Alfredo Jacone. Dois quilos de alimento não perecível para poder torcer, ser o décimo segundo jogador e ser aquela força fora de campo para as Esmeraldas, que fizeram uma campanha extraordinária dentro da competição. Então, torcedor, se organize, porque final de semana é dia de Esmeraldas em campo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí